Se você tá pensando em comprar o Lift Detox Caps, assista esse vídeo até o final, pra você não jogar o seu dinheiro no lixo, como muitos estão fazendo. Eu vim dar o meu depoimento sobre o Lift Detox Caps, te esclarecer se realmente funciona, se vale a pena comprar. Nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios do Lift Detox Caps, e no final do vídeo, vou dizer o que as pessoas estão fazendo de errado pra estarem jogando dinheiro no lixo ao comprar o Lift Detox Caps. Antes de tudo, deixa aí embaixo nos comentários quantos quilos você tá precisando perder, quantos quilos você planeja perder, e faz uma afirmação dizendo que você vai conseguir. Quando a gente faz uma afirmação em público, a gente se compromete com outras pessoas, e fica mais fácil de atingir o objetivo. Então deixa seu comentário aí que vai te ajudar muito. E falando em ajudar, já deixa seu like aí no vídeo pra ajudar o YouTube, a compartilhar o vídeo pra mais pessoas e se inscreva. No canal também que eu tô sempre postando informação nova sobre o Lift Detox Caps e formas de emagrecer. Primeiramente já posso dizer que o Lift Detox Caps é um emagrecedor inteligente. Mas o que é isso? Quer dizer ele é clinicamente comprovado, e reduz as medidas que a gente tanto detesta. Então elimina a gordura 4x mais rápido que outras formas no geral. Reduz as medidas da cintura. Aquela roupa que não cabe vai passar a caber em você. Ele também equilibra a saúde corporal. Vai te ajudar na estabilização do seu peso. E por último e um dos mais importantes, ele elimina a gordura localizada. Aquela gordura na barriga. Nas laterais que são chamadas de boiané. Dois meses de uso já é possível eliminar até 8 kg de gordura na barriga. Pra resumir o Lift Detox Caps é um composto de uma fórmula que foi criada nos Estados Unidos e deu muito resultado para as mulheres e os homens que usaram e usam. Por lá. E por esse sucesso eles trouxeram pro Brasil. Agora eu vou falar como você deve fazer pra não jogar o seu dinheiro no lixo comprando o Lift Detox Caps. Primeiro de tudo, as pessoas acham que tomando o Lift Detox Caps vai acontecer a mágica que vão ficar magras, que vão perder. 5, 10 kg do dia pra noite e não é assim. O Lift Detox Caps é um tratamento, e como todo tratamento demanda, tempo para ter resultados expressivos. É totalmente possível você conseguir perder seus 4, 5 kg com 3 semanas de tratamento do Lift Detox Caps. Mas fazendo da maneira certa que é o que vou falar agora. As pessoas acham que tomando o Lift Detox Caps podem comer besteira mais do que o normal, e que mesmo assim vão emagrecer. Esse é o erro fatal. A minha recomendação pra você não jogar seu dinheiro no lixo é iniciar o uso do Lift Detox Caps e junto fazer um equilíbrio na sua alimentação. Procurar se alimentar bem e comer também suas besteiras. Mas não em excesso, que assim você vai se surpreender com os resultados. Vai conseguir vestir aquela roupa que não tá cabendo. Vai poder colocar o biquíni ou uma sunga e se sentir bem. Vou deixar o link do site do Lift Detox Caps aqui embaixo na descrição, que é por onde eu compro. Alguns mal intencionados estão falsificando esse produto por ter muita gente procurando. Então fique alerta! Se você realmente for comprar, compre direto do site do fabricante que é totalmente seguro. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Se ficou alguma dúvida, deixe ela nos comentários abaixo. Um grande abraço!